Luís Café No Rio é fácil de encontrar, o que não falta é bolsa Pra fumar, pra comprar e pra falar onde compra Na Bahia sem pressa, sem prensa, o papelote É papel de mega cena, quem vende, diz que dá sorte Se você fumou de Minas, o horizonte fica belo Em Brasília o pacarolo é forte igual a cogumelo Em Cuiabá o mato é grosso, cheiroso, meio tomado E Tocantins merece palmas por tudo que tem plantado Um velhinho quem fuma anda, não quer mais parar Só vai parar na Curitiba, vai precisar de uma marca Amarapá, mulher fica feliz Fumou de Maranhão, ganhou a benção de São Luís Em Rondônia o Porto é velho, mas a ganja é noca Vim em Manaus, as Amazonas, fumando na roda Pra pegar em Aracaju, era a maior clipe Nem dava praia de carro, tinha que ser jipe Em Piauí me apaixonei por Teresina Menina essa peca, com dedo de resina Fui pra Paraíba pra fumar com João Pessoa Velhinho do quebra-unha, umas piadas boas Viajei, naveguei pelo Rio Grande do Norte Me disseram que no Natal é que chega a forte Viajei, naveguei pelo Rio Grande do Sul Ancorei no Porto Alegre de Cux e Red Bull É o Beck, é o Benz, é a Dora, é a Erva, é o Chaco É do Bom, do Boudin É o hat, é o manga rosa, é do bronze, é do cone É um cone, é só um fininho É a danada, amavada, a pão podre É a canja, é a vela, é do white, do green É a madeira, a Maria, é o bang Mary Jane, dá um dê, dá ponta do verdinho É o Beck, é o bass, é a Dora, é a Erva, é o Chaco É do Bom, do Boudin É o hat, é o manga rosa, é do bronze, é do cone É um cone, é só um fininho É a danada, amavada, a pão podre É a canja, é a vela, é do white, do green É a madeira, a Maria, é o bang Mary Jane, dá um dê, dá ponta do verdinho Cantão, marco grosso no sul, dizem que o campo é grande Quis acender em São Paulo e fui filmado na Band Goiás tem Goiânia, tem sense mila na pista Dois pega no de Roraima pra deixar boa a vista Em Maceió, lagoas com plantações híbridas Difícil de encontrar, as proprietárias são tidas Senhor, ah, que legal, que gostoso, que beleza Você encontra o que é do bom escondido na Fortaleza No Acre, sonhei com o Rio Branco, adivinha de quem? Bote o window caindo, chuva de THC Acordei num Recife, em Pernambuco da vida Porque fumei com a vitória, já num clima de partida Já inflorei pra leve, a brisa me leva Porque Catarina é santa, mas não nega um pega A ilha, ninguém bate, do prensadinho ao cancã A prensa é paraguaia, e as bebe de Amsterdã Ganja a mãe, manda em fé, na legalização Trabalhador é um doido, só pra baixar a pensão MC, maconheiro, diz que dá inspiração E várias mina que fumam, me jura que dá tesão Dizem que acaba com a memória, hum, daí Se um dia eu esquecer da letra, me ajuda a seguir no free Pra quem traja na fumaça, fizer só mil de homenagem Olho aberto com os polícia e muita paz pra tua viagem É o back, é o base, é a tora, é a erva É a rosa, é do bronze, é do cone, é um cone, é só um fininho É danada, a marvada, a pomodra, é a canja, é a vela, é do white, do green É madeira, a marvada, é o bang, Mary Jane, dá um dois, dá a pompa do verdinho Isso mesmo Em casa são vários tipos de blood De maçãs, de chocolate, de melancia Prefeito da ilha, irmão Isso é o tinte florido, maluco Quando eu estiver na tua cidade Por favor, não deixe te apresentar um Esqueci, eles podem Porque a gente não pode também, né? Barack Obama já queimando o balão Schwarzenegger já queimando o balão FHC já queimando o balão Porque eu não posso teimar o mundo bom É o bang, é o bang É o bang, é o bang 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 É a mania do white do green É a mania, é o bang Eu não sou eu Agora, muitas vezes eu pergunto Será a erva que me faz feliz? Não, 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 não.